O rosto do imperador cobriu a arquibancada, mas quem abriu o placar foi o time chileno, logo aos 4 minutos com o Victorino. Em seguida, Wagner Love chutou forte, mas em vão, e o Flamengo desperdiçou mais um gol nesta cobrança de falta. Aos 24 minutos, quem não desperdiçou a chance foi Olaha. O imperador até então sumido, resolveu aparecer e de cabeça levantou o Maracanã. A torcida foi ao delírio, mas ainda continua tensa até agora, o pesadelo se repete. De novo no Maracanã, o Flamengo segue perdendo para a Universidade Chile. Será que dessa vez o imperador vai conseguir salvar a nação rubro-negra? Não desta vez. No início do segundo tempo, Fernandes marcou o terceiro para o time chileno. Sem título de nobreza, mas com chute certeiro, Juan fez o segundo do Flamengo, mas a reação parou por aí. Semana que vem o Flamengo vai a Santiago do Chile e o São Paulo. E o São Paulo foi a casa do Cruzeiro e venceu. 50 mil mineiros, mas deu o São Paulo. Vamos ver aí a vitória do Tricolor do Morubi, 2x0 para o São Paulo. Dagoberto, olha aí. Dagoberto, o paranaense, jogava no Atlético do Paraná. Primeiro gol do São Paulo, o Futebol Clube no Mineirão. E que vantagem o São Paulo leva para o segundo jogo que vai ser disputado no estádio do Morumbi. É, jogando em casa fica tudo mais fácil. É, Morumbi e o São Paulo lá dentro é difícil perder na Libertadores. Cruzeiro vai ter que vencer e bem, porque o São Paulo fez 2x0 no jogo. Aí está Hernanes, grande jogador do Tricolor do Morumbi. 2x0 ganhou o São Paulo. E pela Copa do Brasil, ontem à noite, o Grêmio derrotou o Santos 4x3, um jogaço em Porto Alegre. E o Atlético de Goiás derrotou o Vitória da Bahia 1x0.